E o IBGE também divulgou hoje a produção industrial em janeiro. Oito dos 14 locais pesquisados tiveram alta na produção. Santa Catarina teve o melhor desempenho com 3,7%, seguida pelo Pará e Bahia. Já Pernambuco, Amazonas e Espírito Santo tiveram recuo de 2% em janeiro. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, a indústria nacional cresceu 0,4%.